3, 2, 1... Fala galera do canal KTDark, estamos aqui O torneio da Sanchez vai começar pessoal, porém vai ser neste sábado E não se esqueçam de trazer emoção e que os lutadores apareçam, por favor Teremos duas rodadas, teremos duas lutas, na realidade é Duas lutas que acontecerão às 8 horas e duas que acontecerão à meia-noite Escolhemos esses horários para que tenhamos mais vídeos para gravar E realmente espero que seja impressionante Diga, a primeira luta, a luta número 1, nosso amigo Ban Corvec vs Dark Corvec vs Dark Sexo É, XXX é o que? Sexo Enfim, essa luta acontecerá às 8 horas Agora a luta número 3, por favor Sky Pirate vs Mayhem Essas duas lutas acontecerão às 8 horas Agora vamos falar das lutas que serão feitas à meia-noite Luta número 2, por favor O que? Ravid? Ah tá, é Esse nome aí que eu não me lembro como falar Versus Ban É, Carrasco Ban É o nome que demos a ele E a luta número 4, Lion vs Rafinha Essa eu quero assistir de camarote Porque eu vi que o Rafinha é forte E o Lion também Esses aí, eu quero ver muito a luta Essas duas lutas aconteceram à meia-noite Dúvidas aqui nos comentários, por favor, ou no Discord E agora eu vou colocar aqui na frente Na edição do vídeo A nossa pequena tabelinha dos lutadores que estarão no combate Lembrando, as lutas da direita serão no horário de frente da esquerda Da esquerda Enfim, até o próximo vídeo Tudududududu